Mas antes da gente começar a matéria, deixa seu like, seu joinha e se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se no canal. Vaza a suposta formação de arroça de hoje e surpreende a todos. Como todos sabem, acontece mais uma formação de arroça em A Fazenda nesta terça-feira. O grupo de Rico, que inclui Marina, Aline, Mileide e até Solange, planejam votar todos em Guia Araújo. Por outro lado, Daiane e MC Gui cogitam em votar em Dinho por ele ter tirado Daiane da prova de fogo. Porém, Rico queria indicar MC Gui para a roça. Porém, ele pensou em indicar Dinho, depois voltou atrás e disse que vai indicar MC Gui. E ele disse assim, é o MC Gui que eu vou indicar. Se eu não indicar, ninguém vota nele. A Daiane, todo mundo indica. Na próxima semana, qualquer pessoa indica a ela. O MC Gui não leva voto e não é indicado. Eu faço isso agora. Ou ele vai para a grande final. Teria indicar Dinho, mas ninguém veta ele. Já o MC Gui, qualquer pessoa veta ele. Porém, nesta terça-feira, em uma conversa com Marina na casa da árvore, Rico disse que pretende indicar Bill. Isso mesmo, ele disse que pretende indicar Bill. Ele disse que Bill votou nele na semana passada e ele pensou muito em indicar Bill. Porém, Marina tentou interferir no voto dele e disse, não, não é prioridade agora, não indica ele não. Rico ainda justificou que Bill votou nele na semana passada e que ele pretende indicar Bill, mas que ele está pensando ainda. Não podemos esquecer que o poder da chama que Aline disse que vai entregar um dos poderes para Marina, onde o poder diz escolher três peões, tanto da sede quanto da baia, e um dos três será o terceiro roceiro puxado, mudando completamente a baia. Então a primeira suposta formação da roça poderá ser assim, MC Gui, Guiaraújo, Bill e Daiane. A segunda suposta formação da roça também pode ser assim, MC Gui, Solange, Guiaraújo e Daiane. A terceira suposta formação da roça também pode ser assim, Bill, Guiaraújo, Esther, Marina ou até Milady. E você, quem você acha que Rico deve indicar? Bill, Dinho ou MC Gui? E quem você acha que deve sair essa semana de A Fazenda?